Nós já estamos a dois quilômetros e meio de onde eu estou, o Doni está, já chegando aí no centro de Santo Antônio Levejá, da obra que nós vamos ver agora, ao vivo com todos vocês, a obra da Orla de Santo Antônio. Vejam aí, amigos e amigas, uma obra que a Lotufo está tocando, que é a obra da Orla de Santo Antônio. Então, nosso muito obrigado a todos vocês que nos acompanham ao vivo, pelos comentários, pela divulgação do canal, nosso muito obrigado. Sejam todos bem-vindos à MT-040, nós estamos em Santo Antônio do Levejé. Vamos dar uma olhadinha lá. A equipe da Fraterra trabalhando, né? Se a gente não está vindo aqui para a obra da Orla do Porto, na hora... Não, me desculpe, gente. A gente quer pilotar os postos aqui perto, a gente fica... Orla de Santo Antônio que nós viemos fazer. A vibra acabadora, a partir desse momento, deve começar a soltar a capa. Soltar é o que estou dizendo, viu? Vamos esperar aí no detalhe. Nós temos a presença do Eli Soares. Tudo bom, Eli? Bom dia, Nélio. Bom dia. Seja bem-vindo. Osvaldo S. Bom dia. Adalberto Patriota. Um abraço. Sejam bem-vindos. Todos os amigos e amigas do Rio de Janeiro. Não só da capital, a cidade do Rio de Janeiro, como todo o estado, em nome de Adalberto Silva, que está conosco ao vivo. Obrigado, Adalberto. Osvaldo S. José Carlos. Bom dia, Nélio. É o Zé da Pá. Zé da Pá, lá na Contorno Leste. Conta? Contorno Norte. Conta aí, Zé da Pá, para os amigos do canal, como é que andam as movimentações da obra aí, Zé. Se você puder. Se tiver alguma restrição, não precisa dizer. Não precisa falar se tiver restrição. Porque, de vez em quando, de manhã cedo, tem aquele bate-papo na obra. Vamos evitar de ficar falando para não criar expectativas. A gente está sempre de olho naquela obra do Contorno Norte. Um abraço ao amigo Tony da Segurança, o encarregado da Segurança, o gestor Fernando, o Evandro, toda a equipe que está aí mantendo a obra, graças a Deus, sem acidentes. Estamos levantando um pouco a aeronave. Nós temos a presença também da Eli, o Adalberto. É uma hora, está aqui assistindo essa... Olha, eu que agradeço. É uma honra. Vocês me desculpem, eu já leio mal. Ainda fico longe do celular. Porque, no horário local, são, vamos dizer aqui, 9 horas e 52 minutos e o sol já está mais alto. Eu sempre faço uma sombra com o porta-mala do carro aberto. Mas, mesmo com o porta-mala aberto, é complicado. Eu estou aqui, meio que debruçado. Moldo Santo Antônio, vamos virar agora para onde está sendo asfaltado. O importante é a informação, os amigos e amigas do canal estão sabendo, ou estão sabendo, a partir de agora, que chegando a Santo Antônio está tendo capa asfáltica. A Fratero tem trabalhado, o governo do estado tem trabalhado. Nós vamos chegar até em cima de Santo Antônio para que você, amigo e amiga do canal, conheça um pouquinho. Vejam aí, lá direito já está asfaltado. Nós vamos tocar aí, enquanto tiver sinal, agradecendo a presença do Zé da Paz. Estamos trabalhando devagar e sempre. É isso aí. Eu quero agradecer também, está ficando bonito. Pois é, Santo Antônio é vizinho de Cuiabá, é o município tradicional da Cuiabania. E, claro, o carnaval de Santo Antônio é um espetáculo à parte. E nós estávamos indo ver a obra da orla, aproveitamos e já demos uma passada aqui em Santo Antônio. Vocês estão vendo imagens ao vivo da cidade de Santo Antônio de Levergé, a cidade vizinha aqui de Cuiabá. A MT-040 é toda duplicada, com iluminação de LED, a rodovia Palmiro Paz de Barros, que é o nome oficial. Você está voando em direção à cidade, ao vivo de Mato Grosso. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês que nos ajudam a manter o canal, os nossos apoiadores. JB Galpões Imobiliária, JVR Mineradora, Casa e Loja de São Paulo. Eu não sei por que o sinal está ficando fraco, porque não tem nada que nos impeça aqui de estar com sinal bom. Deixa eu dar uma olhadinha direito, porque o sinal está fraco. Casa e Loja de São Paulo, via certa, cursos profissionalizantes, TP Topografia e vocês vão chegando para dentro de Santo Antônio de Levergé. Em partes, peças de São Paulo, nosso muito obrigado a todas as empresas de São Paulo que participam no canal, que apoiam o canal. Vejam aí, amigos e amigas do canal, um pouco de Santo Antônio da chegada, do perímetro urbano na chegada de Santo Antônio. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil, para todo mundo. Eu sempre estou lembrando, porque muita gente esquece que o YouTube é visto no mundo inteiro. Quem ligar agora vai estar ao vivo conosco, não é não? Obrigado a todos vocês que estão ao vivo com o canal de obras Mato Grosso no ar. Mandar um abraço ao apoiador do canal Neurides Barbosa, Carla Vasconcelos, Lusifânia, Paula Vanessa. E é longo esse chegado, hein? Já estamos a 2,2 km e nada. Eu queria mostrar daqui um pouquinho da Orla de Santo Antônio, mas vai ficar difícil. Vamos colocar o drone na altura do limite que a gente pode voar? Quem sabe vocês veem, eu também posso ver, um pouco da obra que a gente veio ver. E agora acabamos mostrando essa obra do governo do estado, que é a revitalização da MT-040. Nós já estamos a 2,5 km de onde eu estou, o drone está já chegando aí no centro de Santo Antônio Levejá. O sinal continua bom, a gente tem espaço ainda para mostrar um pouquinho. E daqui eu acho que a gente pode aproximar a imagem sem forçar, dando aquela aproximada que o drone nos possibilita da obra que nós vamos ver agora, ao vivo com todos vocês. A obra da Orla de Santo Antônio. Está aí, a praia, o rio, nós vamos girar devagarinho para que vocês possam ver um pouco do rio Cuiabá aqui já chegando no Pantanal Mato Grossense. Porque logo abaixo tem as baías de Chacororé, Ciá Mariana. Vejam aí, amigos e amigas, uma obra que a Lutufo está tocando, que é a obra da Orla de Santo Antônio. Então, nosso muito obrigado a todos vocês que nos acompanham ao vivo, pelos comentários, pela divulgação do canal. Nosso muito obrigado. E deixe aí, como sempre, o seu comentário. Deixa eu virar aqui e voltar, né? Porque ir é uma coisa, voltar é outra. E aí, mostramos um pouco da cidade de Santo Antônio, principalmente da chegada, né? Então, é isso, amigos e amigas do canal nosso, muito obrigado. Não só obras, mas mostrando um pouco também do município, mostrando Mato Grosso, divulgando o estado, né? Muita gente nunca tinha visto Santo Antônio e Levejé dessa forma. A gente chegando e indo até praticamente ali no meio da cidade. Então, é interessante. E é sempre um prazer para o canal, para o Nélio Oliveira, estar trazendo essas imagens ao vivo, para que vocês possam interagir de todo o Brasil, de todo o mundo. Não só com o Canal de Obras, mas com toda a população matogrossense. Quero mandar um abraço mais uma vez, carinhoso, a toda a população de Santo Antônio e Levejé, que sempre nos recebe de braços abertos, com muita atenção. Eu gosto sempre quando posso passar no comércio local, bater papo. Muita gente já conhece a gente pela voz estridente, né? Falei, olha o Nélio Oliveira. Por bem ou por mal, conhecem, né? Nosso muito obrigado, viu? E muita gente assistindo o canal, isso é muito bom. 50 mil inscritos, está aí. Nós estamos voltando, retornando à base. Ainda estamos a 1.800 metros. Eu acho que a gente exagerou um pouquinho. Vamos descer o aeronave, mas ela está a todo gás. É uma velocidade média de 55 km por hora. Eu já disse, o drone tem três velocidades. Uma velocidade aí até 27 km no modo Cine. No modo normal, ele vai a 54, 55 km. E no modo Sport, ele voa a quase 80 km por hora. Tá bom? Esse drone, para quem quer saber, é o R2S da DJI. Marca chinesa, líder mundial em drones. Para quem pensa que a China só fabrica, né, Genivaldo Ferraz? Tudo bom, Genivaldo? Só fabrica coisas copiadas e coisas falsas. Líder mundial em drones é a DJI. A segundo lugar, também da China. A terceira também. É líder mundial em drones, a China. E agora também em carros elétricos, né? Está chegando aí o comentário do Marcelino. Sirreia Borges. Nélio, eu, Marcelino Borges, as imagens estão ótimas aqui de Uberlândia, Minas Gerais. Obrigado ao Marcelino de Minas. Um abraço a todo o povo querido mineiro. Ao Genivaldo Ferreira Ferraz, o Bebezão. Bom dia, Nélio. Tenho divulgado o seu canal País. Para os meus conhecidos de todos. E tem curtido. Obrigado. Eu estou com um olho no gato, outro no peixe. Nós estamos de volta. Ainda temos 500 metros de distância. Bateria no limite, mas no limite dentro da margem de segurança. Eu quero agradecer a todos vocês. Nosso muito obrigado. E essa altura já está perigosa. Por conta dos postes de iluminação. É uma curiosidade. Qual equipamento usa como monitor? Um tablet da Samsung. Um tablet A7. Tem uma tela de 10 polegadas. É o suficiente. Só que eu deixei ele cair, rapaz. Quebrou a tela e ficou cheio de risco, né? Tablet é sempre uma novela. Vamos girando aí. Mostrando ao fundo o Monto Santo Antônio. Um pouquinho dos trabalhos da Fatelo. Um pouquinho dos trabalhos do estado de Mato Grosso. Na revitalização da obra... Na revitalização do pavimento da MT-040. Estou vendo o drone. Deixa eu olhar. Vamos descendo que a gente já tem ele no visual. Já, já. E aí a gente fica mais tranquilo. É sempre um perigo. Pessoal do soprador está aqui na nossa frente. Vamos trazer o drone mais para perto. Que a gente já fica sabendo onde ele está. Por incrível que pareça, amigos e amigas. Vocês estão vendo aí o poste, né? Perigo. Tá, já está no visual. Agora fica mais simples. Vamos baixar a tela e a lente. Já vejo os comentários novamente. Mais uma vez, o nosso muito obrigado por vocês disponibilizarem o tempo de vocês e prestigiar o canal e prestigiar a live. E também as obras que nós apresentamos aqui, que é de interesse público. Nosso muito obrigado. Valeu mesmo. Está aí o caminhão, mais uma vez, colocando a massa asfáltica na moto niveladora. Esses equipamentos, geralmente eu tenho uns brancos aí feio. Eu acabo me esquecendo. Valeu mesmo. Valeu a equipe da Fratelo. Valeu todos vocês que participam conosco ao vivo. Vendo aí o material sendo colocado, o restante que tinha para ser colocado, né? O caminhão novinho da Fratelo. Está bonito. Está bonita as obras, viu? Nosso muito obrigado a todos vocês que nos acompanham. Né, ele se agradece tanto. Rapaz, olha para sobreviver aqui no YouTube. Não está fácil, não. Viu? Então, quem consegue pelo menos manter os inscritos, levante as mãos para os céus. Está aí. Canal de obras no detalhe. Na cidade de Santo Antônio, de Levegé. Carnaval 2024 vai pegar fogo. Com a nova orla, não sei se vai estar pronta, né? Porque o carnaval está bem aí. Nós já estamos no mês 8. O ano já está indo para o pacote. Entrou mês 9, 10, pronto. Outubro já é. Já vem Natal e aí acabou. Obrigado ao bebezão Marcelino. Obrigado aí de Minas Gerais, Uberlândia. Valeu pela participação. Obrigado também a Adalberto Silva do Rio de Janeiro, o José da Pá, aí da obra do contorno norte, do consórcio Chape Cruz. Para quem não sabe, é de fora, viu? De Minas ou do Rio de Janeiro, como a da Beto Silva. E todos vocês que participam, Chape Cruz é o ditado cunhabano, viu? Sou cunhabano de Chape Cruz. Então, o consórcio que está fazendo as obras da contorno norte, de 21,5 km, no valor de 204 milhões, é o consórcio Chape Cruz. S.B.S. 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 Valeu, Zé. Valeu, bebezão. Obrigado ao Marcelino. Genivaldo. Vamos ler aqui para ver se não ficou ninguém fora da Beto Silva do Rio de Janeiro. É uma honra. Obrigado a nós. É uma honra do canal tê-lo conosco. Zé da Pá, Elis Soares, Osvaldo. Está aí. Pessoal buzinando e nós acabando. Vamos partir para outra live, amigos e amigas do canal. Valeu, obrigado. E até a próxima. Valeu.